As iniciações representativas das pessoas com deficiências e organizações da sociedade civil remeteram ao governo as propostas das prioridades na área de deficiência. O documento, que visa preparar as linhas orientadoras do compromisso do Estado mozambicano na Semerida Internacional sobre a Deficiência, está assente em quatro pilares. Mas, neste momento em que nós preparamos esta assinatura, gostaríamos de levar as boas práticas que o nosso país tem. Dentre eles, a questão da educação, a questão do estigma, a questão da integração socioeconômica da própria pessoa com deficiência. Desses pilares, que são as grandes recomendações que são levadas como compromisso do Estado, Uma das coisas que eu tenho vindo, que me apraz dizer, é que é um compromisso do Estado e não do governo. Significa que, mesmo que isso mude o governo, mesmo que isso mude os dirigentes que hoje estão em frente do processo, a agenda mantém-se como agenda do Estado mozambicano. Com a entrega deste documento, o Fórum das Associações Moçambicanas dos Deficientes, FAMOD, espera ver cumpridos os direitos das pessoas com deficiência. Ter essa oportunidade de entregar diretamente a ministra, para nós é muito importante, porque, primeiro, simboliza que esta informação foi recebida ao alto. Esperamos, com certeza, que o governo receba essas recomendações. E, evidentemente, achamos que é um bom sinal o fato de a ministra ela própria ter sido desmobilizada para receber as recomendações. A ministra do Gênero, Criança e Ação Social, Cidália Chauque, diz que as recomendações vão ajudar a delegação moçambicana que estará em Londres a selecionar as melhores estratégias para a proteção dos direitos das pessoas com deficiência. E estas recomendações vão fazer parte do posicionamento que o governo vai levar para a Cimeira de Londres. Esta semana é muito importante, porque, para além de levarmos as boas práticas que o país tem, também vai poder colher as boas práticas de outros países, principalmente no que diz respeito à implementação. Vamos querer perceber como é que os outros países encontram os melhores vetores para a implementação. Isto é importante para nós. E, tendo em conta as recomendações, como é que nós vamos trazer as experiências para o nosso país. As associações que trabalham em prol da pessoa com deficiência estão convencidas de que a Cimeira Internacional vai trazer liberdade para esta comunidade social. Com certeza vai contribuir para a emancipação da deficiência no nosso país. Isso é um dado adquirido. A Cimeira congrega diferentes países com diferentes realidades, estágio na implementação de tudo que são dispositivos para a inclusão da pessoa com deficiência. Então, a Cimeira também será uma oportunidade de troca de experiência. Temos a esperança de retirar algumas lições que possam ser capitalizadas e possam ser aplicadas dentro do país. A Cimeira Internacional da Pessoa com Deficiência realiza-se a 24 de julho de 40, no Reino Unido.